Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, vamos continuar ali falando sobre atividades econômicas no Brasil, dividido por regiões, entendendo um pouquinho dessas atividades de cada um dos setores da economia que a gente viu lá no início, primário, secundário e terciário, em cada uma das regiões, então para a gente aprofundar um pouquinho aí nosso conhecimento, certo? Primeiro os recadinhos lá que a gente sempre traz, ter o material aí em mãos, lápis, caderno, caneta, para acompanhar adequadamente a aula, entra lá no aplicativo, link número 1, resolve a atividade obrigatória e fica o registro da tua presença, então é importante fazer isso para ter a presença registrada para entender que você está acompanhando aí a nossa aula, certo? E também realizar as outras atividades do aplicativo. Terminou nossa aula aqui? Corre lá, vê as atividades que tem para fazer, resolve todas elas porque aí o professor pode acompanhar o teu rendimento aí a partir das atividades que você realiza, também as dúvidas que você tem, você pode encaminhar e assim a gente vai avançando no aprendizado. Aqueles alunos que estão acompanhando somente pela TV, estão com dificuldade aí de acessar o aplicativo, entrem em contato com a escola, peçam material impresso, também realizem, depois devolvam as atividades para a escola devidamente identificadas aí, certo? E aí o professor também consegue acompanhar o que vocês estão realizando. Então, dito esse conjunto de coisas importantes ali, que a gente repete toda a aula, mas que são importantes, vamos lá para o objetivo da nossa aula ali. Identificar as principais características socioeconômicas da região centro-oeste, bem como dados e características relacionados à qualidade de vida da população. Então, nós conhecermos as atividades econômicas, mas também alguns dados da população que refletem essas atividades econômicas, que são resultado dessas atividades econômicas. O trabalho, a renda, a escolarização, tudo isso tem também a ver com as atividades econômicas, por isso que a gente estabelece uma relação aqui, tá? Então, vamos lá. Pensando ali, primeiro, alguns dados iniciais ali para a gente entender, né? A área que a gente já estudou ali da região, de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, representa quase 20% ali do tamanho do Brasil, é uma região grande em termos de tamanho, em termos de extensão territorial. A população ali é em torno de 16 milhões de habitantes, não é a mais populosa, está entre as menos populosas, né? A renda, o rendimento per capita ali, lembra que nós falamos do termo per capita? Que é aquela renda por pessoa. Aqui a gente tem uma média da renda, certo? R$ 1.727,00. É uma média ali, soma a renda, como se somasse a renda de toda a população da região e dividir-se pelo número de habitantes. Claro que na prática não é bem assim, tem pessoas que ganham muito mais e outras que ganham muito menos, mas a média ali, a renda per capita é essa, tá? Densidade demográfica ali de quase 12 habitantes por quilômetro quadrado, lembra no que a gente falou que essa população está concentrada principalmente nas capitais e que existem outras áreas e que nós vamos falar das atividades econômicas que têm vazios de população, que não estão ocupadas por população, porque estão ocupadas por atividades como agricultura e a pecuária, né? Índice de desenvolvimento humano é de 0,753. Lembram lá do IDH, que mede a qualidade de vida? Quanto mais perto de 1, melhor é a vida da população. Quanto mais longe do 1, aqui, ó, pior é a qualidade de vida dessa população, certo? O PIB, que é a soma das riquezas, em torno ali de 542 bilhões em 2014, né? Uma pesquisa ali, e o PIB per capita de 35.653, isso é num período de um ano, né? Então divide esse daqui, a gente tem uma média ali mensal. Só pra gente relembrar alguns dados ali da região, certo? E aí pensando nas atividades econômicas que acontecem na região, em cada um dos setores. Então começamos lá, o Centro-Oeste tem destaque em quais setores? No primário e no secundário. Então nestes dois setores aqui é que a região Centro-Oeste mais se destaca, é onde as pessoas mais estão ocupadas, né? Se a gente pensar em população trabalhando, onde as pessoas trabalham na região Centro-Oeste, a maior parte está ocupada no setor primário e no setor secundário, que envolvem quem? A agropecuária e a indústria. Então setor primário é agropecuária, setor secundário é a indústria. É nesses dois setores que a região está mais ocupada ali, né? A agricultura em alguns estados é favorecida por algumas características naturais, como a presença ali do solo de terra roxa, né? Que é um solo fértil que tem origem lá na formação geológica da terra. Então algumas regiões do Brasil, inclusive aqui no nosso estado do Paraná, uma porção do nosso estado, também tem essa característica ali da presença desse solo, né? Que é resultante de atividades do planeta ao longo de milhões de anos lá, do tempo geológico que a gente já estudou no sexto ano, então tem a ver com isso. Resultado, formação de um solo ali fértil chamado de terra roxa, que é muito comum em áreas ali do Mato Grosso e é bastante utilizado para o desenvolvimento da agricultura. Entretanto, boa parte da região tem solos que não são tão ricos assim em fertilidade. E aí nós vamos ver que isso pode ocasionar dificuldades na produção agrícola. Mas por que a região centro-oeste então tem tanta atividade ali voltada para a agricultura? O que foi feito ali para que esse solo melhorasse? Na década de 70, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, então ela é voltada para um setor do governo, vamos dizer assim, voltada para desenvolver pesquisas que melhorem a atividade agropecuária, que melhorem a produção, que aumentem a produção agropecuária. Então é responsável por pesquisas científicas voltadas para esse sentido, né? Ela desenvolveu técnicas ali, teve um período lá na década de 70 da chamada Revolução Verde. Então eram técnicas utilizadas no mundo todo para melhorar a produtividade ali, né? E aí, no Brasil, a partir dos estudos da Embrapa, a gente tem principalmente uma técnica ali que é chamada de calagem. O que é a calagem? Utiliza o calcário lá para repor algumas características, para melhorar algumas características do solo que não era muito rico. E aí tudo isso fez com que esses solos se tornassem mais férteis e, portanto, produzissem mais. E aí a agricultura tem um desenvolvimento bem significativo na região centro-oeste, certo? Então vejam ali que tem pesquisa científica, tem desenvolvimento de técnicas, tem uma série de coisas para melhorar essas atividades econômicas. E isso envolve profissionais de diferentes áreas. Com base nisso, o estado de Goiás passou a produzir grandes quantidades ali de itens, né? Como a soja, o algodão, a cana-de-açúcar e o milho. São os principais itens produzidos ali e se tornando inclusive referência nacional na produção desses itens, certo? O Mato Grosso tem uma forte presença presença pecuarista, então de criação de animais. Tem ali rebanhos gigantescos, né? Criados na região. De acordo com o IBGE, o Brasil tinha lá 213 milhões de cabeças de gado. Ou seja, tem mais cabeças de gado no Brasil do que população, né? Se a gente comparar a quantidade de população do Brasil é um pouco menor do que isso. Quanto disso é criado no Mato Grosso, na região Centro-Oeste? 73 milhões. Então é muita coisa para uma região só. E mais de 30 milhões no Mato Grosso. Então olha a importância dessa atividade econômica ali para o Brasil, para a região Centro-Oeste e para o estado do Mato Grosso, certo? Pensando nesse desenvolvimento ali. No geral, a criação é intensiva e extensiva. Então eles criam tanto os animais fechados, que é intensiva, quanto soltos no campo, que é extensiva. Existem as duas formas de criação, né? Presença de tecnologia, tanto para um tipo quanto para outro ali no desenvolvimento da atividade. É importante a gente conhecer, porque tudo isso mostra para nós como aquele espaço geográfico está sendo utilizado. Como aquele lugar está desenvolvendo atividades que geram emprego e renda e consequentemente qualidade de vida para aquela região, né? Daí a importância ali da gente pensar nisso. Exercíciozinho ali, o primeiro. Tem uma afirmativa ali que vocês vão fazer a leitura, depois eu leio com vocês. E aí vocês vão dizer para mim se ela é verdadeira ou falsa. E aí 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 Voltamos então ali com o exercício, uma afirmação que vocês tinham que ler e identificar se ela é verdadeira ou falsa. Então vamos lá, entre os motivos que favoreceram a agricultura na região Centro-Oeste estão A existência da terra roxa, que é um solo fértil, o desenvolvimento de pesquisas, né? De técnicas ali pela Embrapa para aumento da produção de alimentos, desenvolvimento também de sementes de soja. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Tudo isso foi um conjunto de fatores, tanto naturais quanto de pesquisa ali, desenvolvidos, né? Para melhorar as atividades que favoreceram a atividade de agricultura na região Centro-Oeste. Que hoje é muito significativa, não só para a própria região, mas para o Brasil como um todo. E para o mundo, né? Porque o que é produzido no Centro-Oeste é exportado para outras partes do mundo. Então, afirmação ali, verdadeira. Nós falamos que o destaque no Centro-Oeste era o setor primário e o setor secundário. Quando a gente fala de setor secundário, nós estamos falando da indústria. Então estamos falando do setor que transforma a matéria-prima em produtos, mercadorias, que depois serão consumidos por nós, por exemplo, né? Já, então, nesse sentido, as indústrias estão presentes, principalmente em dois estados da região, Goiás e no sul do Mato Grosso do Sul. Mas por que que nesses dois estados, nessas áreas, tem uma presença mais forte da indústria? Pela proximidade com a região Sudeste, que é a região mais industrializada do Brasil. Então, esses estados ficam mais próximos ali do grande centro industrial do Brasil, que é a região Sudeste. E aí, as indústrias acabam se instalando ali. Ah, é no Mato Grosso do Sul, mas é perto e tem ligações que facilitam o acesso. Então, elas acabam se instalando nessas áreas mais do que em outras áreas distantes, né? No estado goiano, nós podemos destacar os grandes centros industriais, né? Como em Anápolis, que nós temos a DAE ali, que eu até coloquei uma imagem, né? Que é um distrito agroindustrial da região ali. Aparecida de Goiânia, que também vai ter agroindustrial de Aparecida de Goiânia, que é um outro distrito industrial. Então, o que que são esses distritos industriais? São áreas que concentram empresas voltadas ali para atender um determinado setor. Neste caso aqui, é a agroindústria, né? Que é a indústria voltada para a pecuária e a agricultura, né? Então, os itens que são produzidos lá no setor primário são trazidos ali, transformados na agroindústria. Está diretamente relacionada com as atividades de agricultura e pecuária, certo? Por isso a gente usa essa palavrinha agroindústria. E aí também, a capital Goiânia também tem importantes indústrias, principalmente de produtos farmacêuticos e de bebidas. Então, vejam ali a diversidade de indústrias que nós vamos ter nestas áreas do Centro-Oeste. No Mato Grosso do Sul, então nós vimos lá de Goiás, que é uma das áreas do Centro-Oeste que tem concentração de indústrias. E no Mato Grosso do Sul, que também tem aquela característica de estar próximo do Sudeste. Que tipos de indústrias nós vamos ter ali? Destaque para alguns centros industriais como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, né? Cidades que abrigam indústrias frigoríficas e fábricas de óleo de soja. Então, são duas atividades que dependem da matéria-prima, da agricultura e da pecuária. Frigoríficas lá é de carnes. São carnes que são, então tem a criação de animais na pecuária, vão para as indústrias frigoríficas e são preparadas para exportação. Então, é uma carne de muito boa qualidade. E as fábricas de óleo de soja? Também nós temos a produção acentuada de soja nessa região e aí as fábricas se instalam ali para produzir o óleo. Então, vejam o quanto isso é importante de atividades econômicas. A imagem vai mostrar para nós o que ali? As pessoas trabalhando numa indústria frigorífica ali e aí as atividades onde as pessoas estão empregadas está ligado com o tipo de indústria que existe na região. Sempre relacionando essa ideia de onde as pessoas trabalham, naquilo que tem maior disponibilidade, ou é no setor primário, ou secundário, ou terciário, dependendo da característica da região. Neste caso aqui, uma das áreas que emprega bastante é a de indústrias tanto frigoríficas quanto de fábricas de óleo de soja. Além dos outros setores, né? E aí, somando tudo isso, pensando aí na produção de riquezas do Brasil, nós tínhamos visto lá a região norte que corresponde a 5,3% da produção de riquezas, né? A região centro-oeste corresponde a 9,4% da produção de riquezas do Brasil, do PIB do Brasil. Isso é o quanto as riquezas são produzidas no centro-oeste e representam para a soma do Brasil. Claro, nós temos um destaque gigantesco aqui para a região sudeste, pelo fato dela ser a região mais industrializada também. Onde há mais indústrias, aumenta a produção de riquezas e aí a participação daquela região é maior, certo? Neste caso aqui, como é setor primário e secundário, que são os mais importantes, então a contribuição ali é de 9,4% para a produção de riquezas do Brasil, certo? Perguntinhas lá, duas perguntinhas. No Mato Grosso do Sul, destacam-se quais tipos de indústrias que nós falamos? E depois, por que as indústrias do centro-oeste se concentram em Goiás e no sul do Mato Grosso do Sul? Respondam e a gente já volta para corrigir. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos para a produção de riquezas do Brasil. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que eu America! Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos. Mato Grosso do Sul, destacam-se quais são as indústrias que nós falamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltamos então ali com os exercícios, né? Vamos corrigi-los agora. Então, indústrias que se destacam no Mato Grosso do Sul e por que as indústrias no Centro-Oeste são concentradas em Goiás e no Sul do Mato Grosso do Sul? Respostas lá. A primeira que se destaca ali no Mato Grosso do Sul são as indústrias frigoríficas e fábricas de óleo de soja. E por que elas se concentram em Goiás e no Sul do Mato Grosso do Sul? Devido à proximidade com o Sudeste, que é a região com maior concentração industrial. Então, isso faz com que as indústrias acabem saindo do Sudeste, mas não tão longe, ficam próximas ali. E aí, como Goiás e Mato Grosso do Sul estão mais próximos do Sudeste, é onde se instalam essas indústrias. Certo, pessoal? E aí, pensando ali, ainda nas atividades econômicas, eu trouxe a ideia da agricultura comercial. Um termo que vocês vão ouvir falar, mas que é importante a gente tratar agora para depois vocês saberem o que significa todas as outras vezes que vocês ouvirem falar, né? É praticada em larga escala no Centro-Oeste. Destacam-se ali alguns itens relacionados que são produzidos, entre eles a soja, o arroz, o milho. São os principais produtos da região. Mas o que eu quero chamar a atenção? Por que eu digo agricultura comercial? O que tem a ver esse termo? É aquela agricultura que tem grandes propriedades de terra, que produz um único item. Então, tem lá fazendas gigantescas que produzem soja, outras maiores ainda que produzem o milho, e é voltado ali para a exportação. Então, emprego de alta tecnologia, uso de máquinas, monitora sementes, adubos, uso de fertilizantes, é um conjunto de técnicas, um conjunto de tecnologias que são usadas para produzir mais, para aumentar a produtividade. E, normalmente, é para vender para exportação. Então, esse conjunto de uma agricultura que usa muito a tecnologia, a gente chama ali de agricultura comercial, e que é voltada também para exportação. Produção em grandes áreas, né? Então, só para a gente ir se familiarizando ali com os termos que a gente utiliza. Aí a máquina mostra bem para nós ali essa ideia de atividade de larga escala, ou seja, muito grande a produção. Também ali no Centro-Oeste nós vamos ter dois tipos de criação de gado na atividade pecuária. A criação de gado de corte, que é aquele gado que é criado para se obter a carne, né? E também do gado leiteiro, ou do gado para a produção de leite ali. Então, nós temos os animais que são específicos para produzir leite, e outros que são para corte, para produção de carne. Também tem a criação lá dos equinos e dos suínos. Então, são rebanhos ali bem significativos, quantidades de animais bem significativas que são criados na região. E aí a imagem ali sugere para nós a atividade econômica e as pessoas que também desenvolvem esse trabalho. Sempre quando eu penso em atividade econômica, eu penso que há alguém envolvido, que há alguém desempenhando funções para que essa atividade econômica aconteça e produza riquezas. Então, é o caso aqui também. E aí agora vamos pensar em alguns dados, né? Que de certo modo, dependendo do tipo de atividade econômica, dependendo de algumas características, vão se refletir nos dados da população, nos dados socioeconômicos. Então, quando a gente chama dado socioeconômico? Quando ela está ligada com qualidade de vida da população, ou falta de qualidade de vida da população. Então, quando a gente pensa nesses dados, é entender como vive essa população. Será que tem emprego, tem renda, tem acesso a serviços como coleta de lixo, saneamento básico em geral? Então, são características para entender como vive essa sociedade, se ela tem uma qualidade de vida. Aí eu trouxe o primeiro gráfico ali, que é o percentual de municípios que coletam e tratam esgoto por região. Bom, então nós temos ali o Brasil, a gente já tinha visto, né? 55% dos municípios têm rede de esgoto. 29% tratam esse esgoto que é coletado. Não basta só ter a rede, mas é preciso o tratamento de esgoto. Porque se o esgoto não é tratado, o que eu vou ter? Vou ter lá problemas ambientais, vou ter problemas de saúde, que são, de repente, pessoas que têm contato com essa água que foi lançado um esgoto não tratado. Então, eu posso ter consequências, por isso a importância do tratamento. Então, no Brasil ali, né, é uma situação um pouco delicada. Quando eu pego lá o centro-oeste, vamos para a região que nós estamos estudando, o que eu vou ter? 28% dos municípios têm rede de esgoto e 25% têm tratamento de esgoto. Isso aqui pode ter se alterado um pouquinho, né, porque é um estudo do IBGE lá de 2008, então, mas provavelmente não alterou tão significativamente, porque a gente não viu aí nenhuma política pública que avançou, né, na região significativamente nesse sentido. Então, claro que sempre a tendência é melhorar. É ter mais municípios com coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Quanto maior for isso aqui, melhor será a qualidade de vida e de saúde da população. Então, se reflete nesta forma, né? E as atividades econômicas também têm esgoto, né, que precisa ser tratado de resíduos industriais, por exemplo. E aí isso também se reflete nessas condições ali, tá? Continuando lá, lembra que a gente falou do índice de Gini, que é aquele que mede a proporção dos mais ricos e dos mais pobres, a diferença de renda ali? Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar no Centro-Oeste, né, qual é a situação ali, quanto a gente vai ter ali, quanto mais próximo de um, maior a diferença, quanto mais próximo de zero, menor é a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres. No caso do Centro-Oeste, o que nós vamos ter ali? Mediano, né, de 2018 para 2019, inclusive, teve uma queda ali, aumentou um pouco essa desigualdade de renda da população do Centro-Oeste. Mas, de modo geral, a gente diz que é mediano, tá ali no meio termo, né? Existe a desigualdade, sim, porque não tá aqui no zero, né? Mas tem outros lugares que às vezes é mais acentuado do que este caso aqui. O próprio caso ali da região norte é um pouquinho maior a desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres, certo? E aí, outro gráfico. Quando a gente pensa em qualidade de vida, em avaliar como vive a população, e pensar em trabalho, renda, e modos de viver, e fatores positivos desses modos de viver, que a gente chama de qualidade, a gente pensa também na expectativa de vida. Porque a expectativa de vida reflete o quê? É uma esperança de vida ao nascer. Então, quando a pessoa nasce, se as mesmas condições forem mantidas, ela vai viver, em média, tantos anos. Então, a população daquele lugar vive, em média, tanto tempo, dependendo dessas condições. Aí nós vamos ter ali, no centro-oeste, a expectativa de vida é de 75 anos. Comparado lá com o nordeste, o norte é maior, mas ela ainda é menor do que o sul e o sudeste. Certo? Então, quanto vivem, em média, as pessoas no centro-oeste? 75 anos, essa é a expectativa de vida. Para a gente calcular o IDH, para pensar no IDH, que é justamente essa ideia de desenvolvimento humano relacionado à qualidade de vida das pessoas, nós temos que pensar ali na expectativa de vida. Tá? E aí, outro item ali que reflete é a escolarização. Então, qual é a taxa de escolarização ou de pessoas analfabetas? Então, o gráfico traz para nós ali a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais em 2019. Então, o que nós vamos ter ali? No Brasil, de 6,6. No centro-oeste, é de 4,9. Ou seja, vamos pensar assim na prática, mais ou menos. Cada 100 pessoas, nós vamos ter 5 analfabetos. É um número que tem regiões com um número mais elevado? Sim. Mas, ainda a gente pode dizer que é bastante frente a tanto desenvolvimento aí do próprio país, né? Teria que ser menor nesse sentido aqui. Mas, ainda nós temos essas características. Esse é um dado de 2019, então, ele é bem recente. Então, isso também influencia na qualidade de vida da população. Quanto mais tempo na escola, quanto maior a escolarização, mais se reflete ali a qualidade de vida da população. Ali a renda per capita, então, analisando o que nós vamos ter ali? A região centro-oeste é a que tem a segunda maior, né? Só perdendo ali pro sudeste em termos de renda per capita. Só observando ali o que o gráfico traz de informações pra nós em relação a isso. As desigualdades regionais. Se a gente pegar a região norte lá, já dá uma diferença bem grande se eu comparar com o centro-oeste. Então, a renda da população no centro-oeste é relativamente maior do que outras regiões do Brasil ali, como o nordeste, o norte e o sul, certo? Isso também vai refletir na qualidade de vida e naquele numerozinho que a gente chama de IDH, ou índice de desenvolvimento humano. E ali também nós vamos ter a proporção de cidades onde mais de 50% da população vive na pobreza. Então, observando as regiões, quanto da população vive na pobreza? Se eu analisar essas informações. No centro-oeste nós vamos ter ali 12,1% da população vivem em condição de pobreza. Então, é significativo, né? Tem regiões com índice bem menor, mas tem outras regiões com índices ali bem alarmantes, né? Quando a gente pensa nessa questão de viver na pobreza. O que é viver na pobreza? Não tem acesso a alimentos básicos, não tem acesso à saúde, são subnutridos em termos de necessidade alimentar diária. É uma série de fatores ali. Não conseguem ir à escola, e aí tudo isso vai influenciando para diminuir, por exemplo, a expectativa de vida. Se aquela pessoa não tem uma qualidade de vida, ela pode viver menos, inclusive. Então, é importante a gente analisar essa questão ali. Perguntinha lá. Quais são os dados importantes para medir a qualidade de vida da população? Entendendo tudo isso que nós falamos do centro-oeste. E depois a letra B, 4B, em quais valores desses índices aparece a região centro-oeste? Então, quais são os índices ali da região centro-oeste em relação a esses dados que medem a qualidade da população? Eu respondo e a gente já volta para corrigir. E depois a letra B, 4B, 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 Se inscreva no canal. 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 Voltamos, então, ali com a correção do exercício. Vamos pensar juntos lá quais dados são importantes para medir a qualidade de vida e quais os valores desses índices, desses dados na região centro-oeste. Então, para vocês citarem ali alguns exemplos, né? O que nós temos ali para medir a qualidade de vida? A expectativa de vida ou quanto a pessoa vive, a escolaridade ou verificar as taxas de analfabetismo, né? Ou alfabetização. A renda da população, o acesso a serviços como saneamento básico, que envolvem ali água tratada, coleta de esgoto, coleta de resíduos. Então, tudo isso impacta na qualidade de vida das pessoas. E no centro-oeste, alguns exemplos ali. Expectativa de vida de 75 anos, a taxa de analfabetismo de 4,9, os índices de pobreza de 12,1. Então, é um cenário que a gente tem ali de dados do centro-oeste. Certo? E aí, o último exercício ali da nossa aula, para vocês responderem, sobre a qualidade de vida da população do centro-oeste. Observe, ali tem um M ali que não existe, tá, pessoal? Só corrigindo lá, centro-oeste, né? Observe o gráfico e escreva como está a questão da pobreza nesta região, comparando com outras regiões do Brasil. Então, respondam e a gente volta para corrigir e finalizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto